Eu vou ter um cavalaço chegando em F5 Aquele cavalo Sabe que tem piscina, ar-condicionado Tudo, né? O que é o seguinte Ah, não dá nem pra ver, deixa pra lá O cara jogou de maneira bandida Só que eu respondi burramente, né? Então, o erro do cara Como eu errei, foi anulado Mas Quem viu de passado É o Atlético Quer dizer, é museu Né? Beleza Tá Tudo bem, vamos lá Vamos B3 aí Vamos ver se o carleso Vai me dar sorte Presença carlística Carlesística Dama aí, mas que sujeito Humilde Você é muito humilde, rapaz Cavalo E5 aqui, sabe? Good move No, né? Ele toma, tome cavalo D7 Ataca o peão Chatea são vocês Vamos fazer o A4 aqui Que é um lance típico aqui Pra evitar os Ataques de minoria Lances como A6, B5 Isso aqui já intimida o cidadão Já intimida o meliante A5 Eu sei que é um lance aqui Eu sei Isso eu tenho certeza Total A pergunta é Quero fazer? Não, né? Agora não Vou jogar esse Lance pro Dentópolis aqui Molas, você chegou a conhecer Edmundo Luz? Nossa Senhora Edmundo Luz é um nome iluminado, hein? Caramba Edmundo Luz É um da Bahia ou eu tô confundindo totalmente? O ser iluminado desse Não conheço Quem seria Edmundo Luz? O Iluminado Sexta-feira Nos cinemas É, o cara conseguiu jogar o B5 No fim da história, né? Que merda O Bilan Danila Belo nome Esse aí vai pra aquele hall De nomes bonitos Do Title Tuesday Um dos nomes mais bonitos Era aquele cara que eu joguei Qual que era o nome dele? Era O Logapov? Não Um negócio assim Vira e mexe Aparecem uns nicks Maravilhosos Polina é o cara que rende pautas Estão falando nos grupos Que você irá entrevistar O robô que quebrou o dedo O menino É justo, né? E me disseram Que foi quebrado Com razão Porque o menino Tava jogando London Jogou London Tinta Como já diriam os aztecas Jogar London É dedo quebrado Na Rússia Quem mandou, né? Caramba Esse cara aqui Alguém pega uma súmula Pra ele aqui Pega uma súmula Pro cidadão aqui Que ele Caramba Esse cara Ele tá jogando Partida pensada É isso? Ah, se eu usar Troquinha, né? Ok, truquístico É, essa posição aqui Tem uma tendência de empate Porque eu tenho o pin isolado Mas eu tenho mais xadrez Então Provavelmente vai empatar Se eu não tivesse mais xadrez Talvez Iria sofrer Entendeu? Bem, vamos tentar Trocar essas damas Eu não sei se isso me ajuda Ou se me atrapalha Mas Com dama a menos Quer dizer Sem as damas no tabuleiro Dizem Que dá pra jogar melhor Os aztecas Bem, agora O que a gente faz Nessa vida Severina Levar o monarca? Levar o monarca, né? Levar o nosso monarca Ele vai atacar O jogo B-C1 Não passa na... Mas esse cara Pensa uma eternidade, velho Ele tá jogando A mesma partida que eu Sério? Incrível Eu vou jogar O Malandrovski aqui Esse lance é o seguinte Pra provocar B3 E daí eu jogo 2-C8 E B-C1 O cara Jogou esse Que parece justo Eu vou jogar esse Agora esse Fiz só um charme Aqui, entendeu? Essa é a posição Assim que Eu não me orgulho Absolutamente Em nada Capitia? A famosa A posição Líquido Mas A gente Tá jogando Ela, né? É obrigatório Não vou Abandonar, né? Era só O que me Faltava Olha quem Tá chegando Olha quem Tá chegando A dúvida É Cavalo É 4 Ou Cavalo B3 Nenhum Nenhum Nem outro O cara Queria jogar Torre H8 Então Pegar meu Pimpolho Ali, né? No O cara É Chatiço Viu? Não vou Mentir Aqui Para vocês Jamais Faria isso O cara É Chatiço Ele Tá Tentando Entrar Ali Entrar Aqui Fica Fuçando Aqui Fuçando Ali Sinceramente Eu não Acho Que ele Tá chegando A lugar Nenhum Né? Mas A gente Tá chegando Eu Acho, né? Ok Ó Progredi, né? Progredi Incrivelmente Caramba Sério Isso Arnaldo Rei F5 Coragem O cara Tem, né? Coragem O cidadão Tem Deixa eu jogar Esse aqui Ajax Você Tá feliz Que Priscila Chegou? Você Não faz Essa festa Quanto sou Eu, né? Ué Filho Que isso Vou Ataquecer O cavalo Marreco Aí Não dá, né? Aí Não dá Quem Quer rir Tem que Fazer Rir, velho Você Entregando Cavalo Aí Não vai Dar Certo Isso Aí Quem Quer Rir Tem que Fazer Rir Calma Agora Vamos Pensar Vamos Pensar Vamos Pensar Que aqui O bagulho Ainda Tá um Pouco Chinistro Vamos Embolsar Esse Peão E Depois A gente Sacrifica Essa Peça E Vai É Vamos Dar um Cheque Aqui Eu acho Que Não Vamos Dar um Cheque Aqui Vai Ah O cara Foi esperto Hein Pri Pera Calma 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 Priscila Que eu Tô Tomando As Peças Desse Capivara Aqui Eu Sei Eu Vou Provar Eu Vou Provar Perfeitamente Mas é que eu preciso Se eu tomar A folga Não Né Tô Meio Traumatizado Ele Abandonou Ele Sabe Abandonar Cadê Pri Ah Achei Hum Hum Ai Ai Partidinha Tive que Virar Essa Daqui No Fim É O cara Perdeu A partida Aqui Né Apesar Que aqui Eu acho Que já Ficou Zoada A posição Do cara Pra ser Sincero Eu acho Que ele Vai Ter que Jogar Esse Não Sei Também Se é O melhor É Porque se Ele Toma Aqui Eu vou Ter um Cavalaço Chegando Em F5 Esse É Aquele Cavalo Super Alimentado Em Aras Aquele Cavalo Sabe Que Tem Piscina Ar Condicionado Tudo Né Já Viu Galera Sabe Que Eu Tô Falando Aqueles Cavalinhos Que O Cavalo É Mais Bem Tratado Que Muito Ser Humano Né Isso Não Era Pra Ser Assim Mas Tudo Bem Né É O Cavalo De F5 Carlesso Nunes Carlesso Vou Amor Númer